Então tá, olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às técnicas de derivação, tá? Hoje vamos falar da regra do produto e regra do quociente, tá? Duas regras que eu diria assim, essenciais para que a gente continue entendendo todo esse processo de derivada, tá? Inclusive que vão fazer com que a gente consiga derivar funções mais complicadas, tá? Então vamos seguindo aqui, por exemplo, a gente sabe, tá? Que uma função polinomial, tá? Do tipo x na n, tá? A sua derivada vai ser nx na n menos 1. Isso precisa estar bem claro para nós, a gente já sabe disso. E que juntamente com duas propriedades que nós já vimos, tá? Que a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função, tá? E a derivada de uma soma é a soma das derivadas e a mesma coisa ocorre com a subtração, tudo bem? Então até aí nada de novo, tá? Assim como as definições de derivada, né? Aquela que usa x tendendo a x zero ou aquela que usa h tendendo a zero, né? Mas ambas querem dizer a mesma coisa e a gente pode usar qualquer uma delas, a gente vai precisar em um pouquinho ainda delas hoje, tá? Então continuando, tá? A gente precisa lembrar alguma coisa, tá? Vamos pensar o seguinte, pensa numa função qualquer que é expressa como um produto, tá? Essa função expressa como um produto, ela pode ser uma função qualquer como a que está aí, tá? Então eu digo expressa por um produto porque tem dois parênteses, um sendo multiplicado pelo outro, tá? Onde separadamente em cada parêntese tem uma função, tá? Que a gente pode derivar ou a gente, entre aspas, saberia derivar. A pergunta que fica é qual seria a derivada desse produto, tá? Já que eu entendo que essa função é um produto de outras duas. Antes de eu me perguntar a derivada do produto, eu preciso, ou posso, melhor dizendo, né? Distribuir esse produto, né? Afinal, são dois termos no parênteses, dois termos no outro e nada me impede de distribuir isso, né? Pra responder quem é a derivada. E quando eu distribuir isso, eu chego nessa resposta, né? Bem simples. E essa resposta é uma soma de monômios do tipo x na n. Bom, então se é uma soma e se são monômios do tipo x na n, eu sei derivar, tá? E se eu tiver que derivar isso, não tem problema nenhum, essa vai ser a minha derivada. Beleza? Então tá. Ok. Mas será que sempre eu vou poder sair distribuindo esse produto? Será que não tem uma maneira mais fácil? Deixa essa pergunta pra ser respondida daqui a pouco. Vou colocar uma outra função pra vocês, tá? Uma função claramente onde a gente tem uma função racional, ou seja, um quociente, tá? Então, essa é uma função quociente, tá? Que a gente pode, obviamente, são uma função que a gente reconhece tanto o numerador quanto o denominador. E a gente pode derivar, tá? Facilmente cada um deles em separado. A questão é que a gente está vendo aqui que tem um termo embaixo, que é x², e que a gente pode cancelar, tá? Ficando, ou seja, x³ com x² cancela e fica x. E menos 2x² com x² cancela x² com x² e fica só o menos 2. E se eu tiver que derivar isso, bom, é fácil, eu derivar de 1, tá? Então são dois casos, ou dois, especificamente dois casos que a gente consegue se livrar, entre aspas, daquilo que poderia ser um problema. Tudo bem? Acontece que nem sempre vai ser assim, tá? Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que a gente esteja falando desta função agora, tá? Essa função é um pouquinho mais complicada. Ela, de novo, é um produto, tá? De duas funções, mas claramente o primeiro termo, o primeiro parênteses, tá? Já tem três termos, tá? Quando a gente começa a ter que abrir o produto, já fica complicado, já fica chato e nem sempre vai ser assim tão simples como foi anterior, tá? De maneira que se eu quiser saber a derivada aqui, eu vou querer ficar sabendo, tá? Eu vou dar uma de preguiçoso e não vou fazer essa conta. Ao mesmo tempo, tá? Se eu pegar um outro quociente, tá? Que basta que eu tenha um termo a mais no denominador, como é o caso desse, tá? Eu, essa função, inclusive, ela é muito similar à função anterior, ela tem apenas o mais um, além daqueles quadrados que tinha embaixo, o numerador é igual. Só que só por ter esse mais um no denominador, eu já não consigo, tá? Cortar como eu cortava antes ali. Então, já fica um pouquinho mais complicado. E a gente não consegue usar de algum artifício direto, assim, pra que a gente possa usar a regra antiga, ou seja, a regra que era a regra do x na n, tá? Então, o que acontece aqui? A gente tem que se perguntar, e a gente para pra se perguntar, né? Será que não é possível mesmo descobrir uma regra, né? Que a gente consiga estabelecer em separado, numerador, denominador, ou produto com produto, uma regra específica que a gente sabe cada pedacinho derivado? Então, será que a gente não vai saber como um todo, né? Então, a pergunta que fica é exatamente essa. Será que não é possível mesmo, né? A pergunta, a resposta pra essa pergunta é sim, é possível. Vamos ver isso, tá? Vamos supor que a gente tenha um produto de duas funções. Então, a gente vai usar a anotação de duas funções, f e g, tá? Ambas dependem de x, claramente. Mas, eu quero saber qual é a derivada desse produto, tá? E se eu quero saber a derivada desse produto, basta que eu aplique, entre aspas, na sua definição. Então, essa definição é a definição de f de x mais h, menos f de x sobre h, né? Só que aplicado a um produto, vai ficar f vezes g, depois f vezes g de novo e assim por diante. Só vai mudar os argumentos, né? Que é x mais h ou x. E, bom, até aí tudo certo, né? E o que eu faço com isso, né? A gente pode se perguntar assim, né? Mas, eu vou reescrever aqui todos os termos, tá? E vou abrir um pouco essa, ou esticar um pouco essa linha pra adicionar alguns termos aqui. Aí, vocês vão se perguntar, pode? Pode. Qual é o único termo que eu adiciono aí que não altera? Bom, adicionar zero, por exemplo, não altera. Então, eu vou adicionar zero, tá? Então, eu vou somar e diminuir a mesma coisa, que equivale a adicionar zero, tá? Só que eu vou somar e diminuir coisas específicas, tá? Então, eu escolhi somar f de x mais h vezes g de x, tá? Por quê? Porque eu posso dar uma reordenada, tá? E, reordenando isso, né? Eu vou chegar nessa seguinte situação, tá? A qual, né? Uma vez reordenada, tá? A gente faz esse propósito pra poder, né? Entender o que vai acontecer aqui agora. Então, por exemplo, quando a gente reordena isso de maneira mais específica, a primeira parte, tá? As duas primeiras parcelas eu posso separar como eu separei, tá? E as duas outras parcelas, né? Eu também posso dar uma separada assim como eu separei a primeira. Então, isso fica com essa cara aqui. Tudo bem? Acontece que quando eu separo assim, eu consigo identificar, por exemplo, que lá na última, tá? Tem um termo que ele aparece duas vezes. Ou seja, eu posso colocá-lo em evidência se eu quiser que eu g de x. Assim como lá aqui na primeira, eu também me dou conta que tem um termo, né? Que aparece duas vezes que é o f de x mais h, tá? Então, aquela soma e subtração que eu fiz anteriormente foi específica, foi proposital pra que eu conseguisse chegar nisso, tá? Isso aqui eu não quero que vocês façam. Eu quero só que vocês entendam como é que foi feito, tá? E a gente vai direto usar a técnica, tá? Então, uma vez que eu sei que essas duas coisas podem ser e são de fato, né? Coisas que eu posso isolar, eu vou isolar elas de fato, né? E eu vou poder escrever isso agora na limite de uma coisa isolada, né? Ou seja, vai ser o limite de um produto e aí vai ser, na verdade, o limite dos produtos, né? O produto dos limites. Então, a gente vai ter exatamente essa configuração, né? Na primeira parte e pra segunda parte, a gente isolou o g e vai ter essa outra configuração. Tudo bem? Acontece que aqui já tá meio que evidente que algumas coisas aconteceram, tá? Essas duas frações que ainda sobram, né? Elas são claramente as definições de derivada de g e de f, respectivamente, né? Mas e as parcelas em laranja? Como é que fica? Bom, vamos ver. A primeira parcela delas vai ser especificamente f de x. Por quê? f de x é uma função contínua, tá? E fazer h tender a zero é como se eu colocasse zero no lugar daquele h. Então, vai ficar f de x mais zero ou f de x, tá? A segunda, como eu falei, já tinha a cara de ser a derivada e de fato é a derivada da função g, tá? É exatamente a definição de derivada só que da função g. Essa outra parcela aqui ela é g de x, claramente. Ah, mas tem o limite quando h tende a zero. Nem mesmo envolve h. Então, não faz nem diferença. Então, em relação a h é como se ela fosse uma função constante. Então, ela é propriamente a g. E a última é a derivada da f. É a definição de derivada. Então, na verdade, nós temos essa configuração aqui como sendo a configuração de uma derivada, entre aspas, de um produto, né? E a gente pode dizer, então, que a derivada do produto de f por g é exatamente isso aqui, a qual a gente chama de regra do produto. Tudo bem? Então, que fique claro que a regra do produto, né, ou a derivada de um produto não é o produto das derivadas. Ela é um pouquinho diferente, tá? Ela é a primeira função vezes a derivada da segunda mais a segunda vezes a derivada da primeira. Tudo bem? Então, uma vez dito isso e uma vez de posse dessa informação, a gente pode derivar qualquer produto que a gente saiba derivar. separadamente a f e g, tá? Então, a pergunta que fica é vamos ver se isso aí funciona, né? Será que isso aí funciona? A resposta é sim, funciona. Mas vamos verificar. Por exemplo, vou colocar aqui de novo o primeiro exemplo dessa aula, tá? Que a gente já sabia qual era a derivada. Mas vamos fazer de conta que a gente não soubesse, né? A gente sabe que a derivada é 3x² menos 3 mais 2x. A gente já chegou nessa conta porque a gente abriu aquele produto e derivou da maneira antiga, tá? Agora, vamos derivar usando o que a gente acabou de aprender, né? Então, a gente sabe que a primeira passada é f de x a segunda é g de x, tá? E eu claramente identifico um produto aqui. Tudo bem. Então, eu separo eu reescrevo tanto f quanto g, tá? Eu posso fazer isso. E f e g são funções tranquilas de derivar. Então, eu vou derivar já vou deixar guardado aqui a derivada de f é 1 e a derivada de g é 2x, tá? Porque, obviamente se eu quiser usar a regra do produto que eu acabei de aprender eu vou precisar de 4 coisas da f e da g e de as suas derivadas totalizando 4 coisas. E quando a gente começa a substituir isso, né? f é x mais 1 só vou colocar entre parênteses porque vou ter que fazer o produto com g'', né? Então, para não me confundir é melhor que eu estou parênteses. Então, f é x mais 1 g' é 2x que eu já sei acabei de descobrir g é x quadrado menos 3 e f' é 1, tá? E quando eu começo a distribuir todas essas contas, né? Por exemplo o primeiro parênteses vezes 2x vai dar 2x quadrado mais 2x, tá? E o outro vai dar um parênteses vezes 1 vai dar exatamente o que está no parênteses, tá? Então, x quadrado menos 3 E quando eu junto o que dá para juntar eu chego na conclusão que isso é 3x quadrado mais 2x menos 3 Adivinha? Aquilo que a gente já sabia que tinha que dar ou seja, a regra do produto funciona de fato, tá? Então, basta que eu identifique em f quem é g se eu souber derivar f e g acabou aplica na regra do produto e só fazer a continha algébrica, tá? Beleza Mas e aquela outra lá que eu nem fiz a conta que em outras palavras se eu quiser saber a derivada eu ainda não sei não tem problema nenhum aquela outra a gente vai fazer agora então essa outra aqui a gente vai de novo identificar uma f e uma g a gente identifica que é um produto a gente reescreve f reescreve g deriva ambas é fácil derivar e aí vamos se basear vamos usar a regra do produto então se a gente tem f se a gente tem g se a gente tem as suas derivadas acabou basta que a gente termine de fazer a conta a gente vai saber a derivada desse produto então quando eu colocar ali a f vezes a g' somadas com a g vezes a f' eu obviamente aqui vai dar um pouquinho de trabalho mas eu vou ter que distribuir todos aqueles caras seja o 2x vezes o primeiro parênteses vai dar isso aqui como resultado assim como os outros dois parênteses no final multiplicados vão dar esse outro resultado e obviamente juntando os termos semelhantes ou seja o que tem x³ com o que tem x³ o que tem x² com o que tem x² a gente chega na seguinte resposta essa resposta adivinha é a derivada daquela função que é um produto que a gente não sabia antes mas agora com um pouquinho de conta não muita a gente sabe um pouquinho mais rápido quem é a derivada daquela função tudo bem aquela função que eu consigo expressar como um produto isso vale para qualquer função que eu consigo expressar como um produto desde que eu identifique quem são esses termos do produto e claro se esses termos são termos que eu sei derivar em outras palavras é identificar fg e saber derivar fg separadamente depois colocar na fórmula e só correr para o abraço e se for um quociente o que a gente faz se for um quociente a gente vai tomar uma estratégia parecida a gente vai conseguir chegar em uma fórmula até vai mas a ideia aqui é basicamente a mesma a gente vai colocar na definição que é a função aplicada em x mais h depois a função aplicada em x dividido por h acontece que é um quociente então a gente tem esse quociente escrito dessa forma então se a gente reescrever isso aqui com um certo cuidado eu vou deixar uns espacinhos aqui para colocar aqui funções específicas o que eu estou colocando aqui no primeiro pedacinho eu multipliquei por g sobre g só quero chamar a atenção que eu estou multiplicando pelo número 1 ou seja, multiplicar pelo número 1 faz o mesmo efeito que somar 0 ou seja, não altera eu escolhi multiplicar por 1 na primeira só que esse 1 é o 1 adequado ou seja, g sobre g assim como eu escolhi multiplicar por g de x mais h sobre g de x mais h na segunda tudo bem ou seja, também multipliquei por 1 também não alterei no momento que eu já multipliquei já entendi isso agora eu posso dar uma trabalhada com esses termos se possível for a primeira coisa é que eu tenho um denominador igual ou seja, a gente tem no primeiro termo ali g de x mais h vezes g de x e no segundo termo nós temos só ordem trocada mas o mesmo denominador e se a gente se der conta disso tudo isso dividido por h vai virar o grande denominador de toda a minha expressão e aí vai ficar sobrando só entre aspas a parte de cima e essa parte de cima eu posso passar reescrevendo ela aqui em cima e vai ficar deste jeito aqui tudo bem? e aí novamente se a gente pegar e escrever isso de uma maneira mais adequada vamos assim dizer se a gente pensar assim olha, vamos tentar olhar para essa mesma expressão eu vou aumentar um pouquinho e vou somar e diminuir ou seja, de novo aquela história de somar zero termos iguais para que não altere e vou reordená-los de uma maneira adequada quando a gente faz isso reordenando esses termos novamente a gente vai poder reescrever isso aqui de uma forma adequada ou seja, nós temos agora um emaranhado de termos pode ser uma confusão no primeiro momento mas se a gente se der conta aqui por exemplo reescrevendo os primeiros termos os dois primeiros termos tem g de x em comum então eu já vou isolar aquele g de x se eu olhar para o segundo termo eu vou ter f de x em comum então já tem como isolar aquele f de x e aí eu reescrevo isso não esquecendo obviamente que tudo isso tem um denominador e que aquele h que estava no denominador eu passei dividindo agora especificamente aqueles termos ele não divide mais ou não faz parte daquele denominador maior então essa última expressão já é uma expressão que já de novo tem cara de derivada já tem ali explícita a derivada de f e explícita a derivada de g mas vamos fazer de conta que a gente não soubesse disso então tudo bem o que a gente pode fazer aqui a primeira coisa que a gente pode fazer é pensar com mais carinho só nessa última expressão e exatamente pensar o que eu falei bom, se a gente pensou nessa última expressão a gente vai poder usar separadamente cada coisa por exemplo limite de um quociente todo é o limite do numerador dividido pelo limite do denominador então no numerador existe o primeiro termo é um produto então eu vou fazer limite de g vezes limite daquela outra parcela o outro termo é também um produto limite de f depois vezes limite daquela outra parcela e por fim eu não posso esquecer que tem um limite desse denominador tudo bem e essa expressão sim agora não tem mais o que fazer ela é de cara a minha resposta só que eu tenho que identificar cada um dos termos por exemplo o primeiro deles é g de x de novo h tendendo a zero de uma coisa que nem tem h depois limite da pura e simplesmente definição da derivada de f logo é a derivada de f limite de f de x quando h tende a zero de novo nem tem h ali e por último a definição da derivada de g ou seja g linha e lá no último talvez esse sim seja um termo novo para nós mas é o limite de um produto ou seja esse produto é g de x vezes g de x mais h tem só um h ali quando h tende a zero aí eu vou ter g de x naquela segunda parcela g de x vezes g de x vai dar g de x ao quadrado tudo bem então esses termos destacados esses cinco termos quatro no numerador e o último no denominador eles formam ou terminam a minha dedução para o que é a derivada de um quociente então a derivada de um quociente é g de x o quociente formado por f de x sobre g de x ela vai ser simplesmente g de x vezes a derivada da f menos f vezes a derivada da g dividido pela g ao quadrado simples assim essa é a fórmula então se eu souber identificar uma função quociente a qual eu sei quem é f sei quem é g sei quem são as suas derivadas eu vou saber quem é a derivada do quociente todo basta que eu aplique nessa fórmula que é chamada a regra do quociente de novo vai ficar aquela pergunta será que isso aí funciona vamos ver vocês lembram daquela função que a gente derivou aquela que tinha um x quadrado no denominador está aí ela a gente já sabia a derivada inclusive dava 1 a gente derivava isso era simples de encontrar só que o que a gente fez antes a gente dividiu o termo como só tinha um termo embaixo a gente dividiu todo mundo por x ao quadrado conseguiu cancelar e calcular a derivada agora eu vou fazer de conta que eu não sei isso e vou identificar tanto em cima quanto embaixo quem é f quem é g vou escrever cada uma e obviamente são funções polinomiais simples e eu consigo achar as suas derivadas então aqui estão escritos f e g e ambas e as suas derivadas também então eu vou lembrar da regra do quociente que eu acabei de descobrir será que isso funciona? vamos ver quando tu começa a escrever aquilo que tu sabe quem é g de x x quadrado vezes a derivada da f 3x quadrado menos 4x menos da fórmula f x cubo menos 2x quadrado vezes a derivada da g 2x tudo isso dividido pela g de x ao quadrado como é x quadrado logo ao quadrado vai ficar x na 4 quando eu começo ou quando eu abro toda essa distribuição aqui desses parênteses vezes os termos que estão sendo multiplicados eu chego nessa configuração e quando eu vou juntar os termos muita coisa aqui parece vai estar parecida a gente vai ter aqui 3 menos 2x na 4 vai dar um único x na 4 e menos 4x ao cubo mais 4x ao cubo vão se cancelar vai ficar só x na 4 em cima só que x na 4 dividido por x na 4 é 1 adivinha nós chegamos naquilo que a gente já sabia de fato funciona a regra do quociente tudo bem? tá bom e aquela outra que a gente não sabia que a gente não fez a conta não tem problema nenhum aquela outra que muda na verdade só aquele x mais 1 x quadrado mais 1 no denominador não tem problema se a gente consegue mesmo que a gente não saiba quem é a sua derivada se a gente consegue identificar que é formado por uma divisão entre f e g a gente faz o mesmo procedimento a gente escreve quem é f quem é g e a gente escreve as suas derivadas desde que obviamente sejam mais simples de calcular e aí a gente usa a fórmula não tem problema nenhum em fazer isso né então é justamente para isso que a gente descobre a fórmula para que a gente possa usar e aqui é praticamente igual ao anterior a única diferença é que o g de x vai ser x quadrado ele é x quadrado mais 1 inclusive a derivada do g de x vai ser só 2x e isso é igual ao anterior mas esse termo aqui que é o primeiro que aparece o g de x ele é o único que difere os outros todos são iguais tá então o que aconteceu aqui nós temos uma temos que ter um resultado um pouco similar àquele lá a única diferença é que aquele mais 1 no primeiro parêntese ali vai fazer uma diferença então quando a gente abre ou distribui todos aqueles termos né a gente chega nessa configuração aqui tudo bem essa configuração aqui é fácil de ver inclusive tá que os dois primeiros termos ali 3x quadrado menos 4x eles aquele termo aparece justamente por causa daquele mais 1 que apareceu novo ali tá ele é simplesmente o primeiro parênteses vezes aquele mais 1 tá ou seja repete aquele parênteses e o resto é tudo igual ao anterior então o resto todo vai dar x na 4 né e adicionados ao 3x quadrado menos 4x vai formar aquilo que vai ser a minha resposta final aquela que eu não sabia mas agora que a gente tem a regra de produto e de quociente tá a gente sabe derivar sem problema nenhum tem um pouquinho de álgebra é de fato tem um pouquinho de álgebra mas essa regra é poderosa talvez ela não seja ela não esteja tão evidente do como ela é poderosa porque a gente ainda não aprendeu a derivar funções tá de outros tipos como por exemplo trigonométricas que inclusive a gente vai ver na próxima aula mas funções logaritmas exponenciais e quando a gente começa a misturar isso a gente vê o poder da regra do produto e do quociente tá o quanto elas são úteis tá enquanto a gente vê só polinômios vai parecer que é tudo a mesma coisa mas não é de fato são regras poderosas e que a gente pode usar pra muitas coisas aqui tudo bem? então tá então a gente vê mais disso na próxima aula